Bom, vamos ver agora um outro programa, que é, faça um programa que recebe três notas, calcule e mostre a média aritmética entre eles. Então, vamos pegar o programa, eu já tenho ele pronto, ele tem a mesma estrutura dos demais, quer dizer, eu vou usar só o scanner, porque eu preciso de ler as três notas. Como essas notas não vão ser números inteiros, eu estou usando aqui float, porque eu posso escrever, por exemplo, que a pessoa tirou 9,5, mas é a mesma ideia, quer dizer, eu atribuo, crio as três notas, a média que é o resultado, todas elas do tipo float, crio a classe scanner para poder, o objeto scanner para poder ler os dados do teclado, vou chamar agora a mesma coisa, só que antes era nextInt, porque eu estava lendo inteiro, agora é nextFloat, porque eu estou lendo um real. Faça a mesma coisa, então, nextFloat para cada um dos três que eu estou querendo ler, calculo a média, que é só mais dividido por três, e apresento o valor. o valor, ele está falando aqui que meu objeto, meu programa não está compilado, eu tenho que compilar, o programa é simples, ele não pergunta nada, eu só vou escrever os valores, entrando nos três valores, ele tira a média e me apresenta a média, esse aqui é o formato de apresentação padrão do Java, é bastante simples, então, vamos fazer uma variação desse programa, exatamente a mesma ideia, a única coisa que eu estou agora, para ele ficar mais bonitinho, antes de aparecer simplesmente, os três campos para entrar os dados, eu escrevo, digite as três notas, e estou escrevendo uma, e vou escrever o valor da média, com duas casas decimais só, mesma ideia, e agora ele apresentou, então, os dados com duas casas, o resultado da média com duas casas decimais, para melhorar um pouquinho mais, a minha apresentação, eu agora, antes de cada um dos campos, eu vou escrever, digite a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota, vamos compilar e rodar, só teve essa alteração, na verdade, eu escrevo aqui, que a média é igual, ao valor, olha só, digite a primeira nota, e está na mesma linha, por que está na mesma linha? porque aqui, nos outros exemplos, que a gente rodou, aqui estava println, ln quer dizer, escreve o texto, que está entre os parênteses, e salta uma linha, print sem nada, ele vai escrever, o que está aqui, e permanecer na mesma linha, então, agora, ele vai escrever, ele vai deixar eu, escrever cada, cada uma das notas, e vai imprimir a média, é a mesma ideia, é um programa, tranquilo, doído, e vai trazendo, O último programa, e eu achei, e ela... e eu chego, é somebody que está surgindo, e eu sei, e eu chego, e eu chego, e eu impedimento, temos aí,